Comecei a dublar voz de menino, de garoto, de adolescente, né, e eu não sabia que eu tinha condições de poder fazer isso, e eu fiz, eu fiz séries com a minha voz, né, e ficou muito legal. Esse trabalho, por exemplo, que surgiu, né, vamos falar aí da Olívia Palito, né, a Olívia Palito é uma voz muito diferenciada, né, eu também nunca podia imaginar que eu pudesse ter, fosse fazer, tivesse um alcance para fazer esse tipo de voz, né, é uma voz, assim, é uma voz desenhada, literalmente, né. Oh, oh, socorro, meu pai, o Brutus está aqui! O personagem mais difícil que eu encontrei para dublar foi o Tigrão, um desenho chamado Pooh, o Tigrão, que fala muito depressa, com a língua assim, entre os dentes, e de vez em quando ele tem um pooh, ele tinha uma risada agudíssima que ele intercalava durante as frases, muito difícil. Eu considero o dublador do Tigrão, no original, o americano, um gênio, um gênio. Quem que imita na mesma frase o Google e o Cebolinha? É tão aleatório que deu certo. A do Cebolinha, eu acredito que é mais redondinha, olha que essa voz nem é minha, hein, mas eu escuto, eu consigo ter uma referência, é mais redondinha. Então, ele vai falar, Mônica, eu vou pegar o seu coelho encaldido. E aí ele tem essas quebras do agudo, que fala, por exemplo, eu vou fazer um plano infalível. Tem que dar esse agudinho, porque senão fica assim, eu vou fazer um plano infalível. Aí desconfigura o Cebolinha. A voz do Google é mais, em 200 metros, virem à direita. Você chegou ao seu destino. E ela tem várias nuances vocais, a voz do Google, porque ela não pode demonstrar quebra, ela não pode demonstrar animação, ela não pode demonstrar sentimento. Ela é simplesmente assim, kkkk, zero resultados encontrados. Pã, acaba. Então, as duas têm configurações vocais totalmente diferentes e eu fui me acostumando, tanto que eu faço no automático.